Inclusive, teve uma família que os pais não quiseram continuar, eu não sei se vocês viram, eu chorei nas câmaras, toda a produção chorou junto comigo, sabe? Eles não quiseram. É, os pais, aí você vê, e aí que o programa tocava coisas muito profundas. Sim, não é, com certeza. E aí essas coisas vinham à tona. Então, essa família que não quis continuar, era um casal com três filhos. E eles tinham, os pais tinham, a mãe principalmente, tinha compulsão por comprar brinquedos para os filhos. A gente tinha, quando eles nos entrávamos lá, eu fiquei boba, assim, eles tinham armários e armários e armários cheios e caixa de brinquedos, sem abrir nada. Aí a gente decidiu fazer... Provavelmente era uma falta dos pais, né? Com certeza. Que não podia ter presente e ainda no filho. Aí foi que mexeu o negócio, porque aí eu peguei, trouxe todos... Os presentes aí na sala, encheu uma sala, uma coisa assim. Meu Deus. E aí eu comecei a trabalhar com as crianças para eles doarem os brinquedos. Para eles... Comecei a criar essa consciência das crianças. Nossa, muito legal. Entendeu? Assim, olha, você tem muito, tem criança que não tem, tem brinquedos que você já cresceu, você não brinca mais. Sim, sim. Foi trabalhando tudo com isso. E a gente fez um trabalho assim. As crianças... Não era eu que fazia, eram crianças. Separava. Isso aqui eu não brinco mais, isso aqui está quebrado, vou jogar fora. Isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou... Só que em toda essa seleção, tinha um brinquedo, que era um cachorrão enorme assim, que estava no quarto da mãe. E era da menina mais velha. E a menina, quando começou a fazer essa seleção, foi lá, pegou o cachorrão e falou, isso eu vou dar. Só que aí a mãe se levou. A mãe ficou droida. A mãe começou a reclamar que eu estava fazendo lavagem cerebral dos filhos, porque eles estavam... Isso na televisão? É, na televisão. Filmando. Que eu estava fazendo isso e que eu estava, como se fala, orientando, obrigando os filhos a dar os brinquedos. Aí ela começou a reclamar, começou a reclamar. Eu falei, olha, você não está entendendo nada, é assim, é assim, é assim. Não, por que não, não, não. Aí começou a aflorar o problema. O pai dela era muito ausente. O avô, então, né? É, o avô das crianças. Aí, para compensar essa ausência, ela enchia ela de brinquedos. Totalmente. Aí, quando começaram a dar os brinquedos, mexiam com tudo isso. Aí ela se opôs, o marido não falou nada. Aí as crianças já estavam, estavam super velhas as crianças, porque eles não estavam com as crianças. Mas aí eles o que quiseram, eu falei, olha, então, tudo bem. A gente para por aqui, porque não dá para continuar. Ai, que tristeza. Mas você não sabe o pior de tudo isso. A gente terminou o programa, né? Eu dei testemunho, eu chorei, toda a produção chorou, tudo bem. Acabou o programa. Foi ao ar e tudo. Só que a gente já tinha entrado em contato com uma ONG, que está perto da casa deles. Veram os caminhões, as vans da ONG, pegaram os brinquedos e se levaram. Doar. Isso fez parte do programa. Depois ela surtou aí e tudo mais. Você não sabe o que ela fez depois. Terminou o programa. Comprou tudo de volta. Ela foi na ONG e pegou tudo de volta. Acredito. Não, mas, cara, você falando, Cris, é um negócio muito incrível mesmo. Porque é a hora que os pais, às vezes, eles se sentem impotentes ali, porque você está ajudando. E aí, aí é onde começa, não, então eu não quero, não quero que você se intrometa nisso daqui, né? Não, eu quero. Porque mexe com essa coisa, entendeu? Aí essa morre precisa de libertação, entendeu? Precisa de cor interior, entendeu? Isso que eu ia entrar, Cris, porque como você vê, porque, gente, você vê isso, né? De pai pra filho, de pai pra filho. A importância da revelação de Deus Pai. É, exatamente. É. E aí, a pessoa não dá, não aguenta, entendeu? Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. Quando a coisa tem a ver com paz, sabe? Aquelas coisas feridas de muito tempo, sabe? Abandono. É, mas o que você fazia era uma cor de libertação ali também. Claro, só que ela não aguentou, não quis continuar em frente, entendeu? Sim, é. Entendeu? Meu Deus. Não somente isso, ela voltou pra trás, porque ela voltou a pegar tudo aquilo, entendeu? Caramba. Aí precisa um acompanhamento, sei lá, acompanhamento individual, entendeu? Mas aí não era a proposta do programa, era o programa que tava entrando, entendeu? E a pessoa tem que querer também, né? Não adianta você fazer forçado. Você tem que querer também, entendeu? Nossa, é muita história. Olha, eu tenho duas perguntas aqui. Perguntas. Você tá falando muito? Não, 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 não. Tô muito tranquilo aqui, de tempo. Olha, vou começar talvez com a mais tranquila. E a outra, não sei se você quer responder, mas vamos lá. É... Como você fala do trato? Porque assim, você cuidava de famílias, crianças, mas também tinha ali adolescentes, né? Pré-adolescentes, ali seus 11, 12, 13. Que inclusive é a faixa etária que eu lidero lá na igreja. Namoro nessa faixa etária. Não, não teve nenhum caso. Não teve nenhum caso. Não, não teve caso. Não teve nenhum caso. Porque a faixa etária era até uns 11 anos, mais ou menos. Então, tinha... Talvez naquela época não tinha, né? Hoje em dia... Então, eu tô falando de alguns anos atrás, né? Tinha alguns irmãos mais velhos. Primeiro eram poucos e segundo, eles não entravam dentro da proposta do programa, entendeu? Então, isso não teve mesmo. O que teve bastante com essa idade foram assim... E eu tô falando de muito tempo atrás. Onde a tecnologia, as redes sociais não estavam como tá agora. É assim, essa permissividade dos pais pra assistirem qualquer coisa. E eu descobri coisas que os filhos estavam assistindo que os pais não tinham a menor ideia, entendeu? Assim, um menino de 11 anos, né? Por exemplo, na casa dele. Ele com uma irmãzinha menor. Mas essa casa no quarto dele, com as portas abertas. Não tava se escondendo de nada. Aí, eu observando, né? Que eu passo o céu. Eu vi o menino assistindo filme pornográfico aí no meio do quarto dele. E os pais, né? A menor ideia. E é exatamente isso. Porque hoje em dia, com a rede social, lá com o TikTok. E tem muito esse negócio que eles chamam de soft porn, né? Que não é uma pornografia, mas é praticamente uma. Só que não mostra nada, mas mostra tudo. E o menino tá lá. Ele vê um desenhinho, outra hora uma menina não sei o que. E agora tá aqui, na palma da mão, entendeu? Mais difícil ainda. E é por isso que talvez acelerou essa sexualização. E por isso que era a minha pergunta. O que você falaria, talvez, pra pais que estão assistindo a gente? Ou que vão ser pais? Essa questão de namorar tão cedo. Ai, quer namorar? Enfim. Então, é que hoje tudo acelera esse desenvolvimento da criança. Hoje a criança tá muito assim. A sexualidade da criança tá muito assim. A flor da pele desde pequenininhos. Desde pequenininhos. Tudo contribui para, entendeu? Não somente o que eles assistem. Mas são as músicas, entendeu? E os pais acham engraçadinho isso e acabam favorecendo, sabe? Porque com a criança é assim. A criança fez uma coisa, na maior inocência. Se você bater palmas pra ela, ela vai achar que ela tá arrasando, entendeu? E ela vai continuar fazendo, entendeu? Então, volta a falar. A responsabilidade é dos pais, entendeu? Então, se o pai incentiva esse tipo de atitude, a criança... Inclusive, hoje, todo o desenvolvimento do ser humano, as crianças estão menstruando muito mais cedo do que antigamente. É, é loucura. Entendeu? Porque tá tudo incentivado, tudo assim, muito mais rápido. Entendeu? Então, é... Digamos, não é normal. É consequência de tudo isso que a criança queira namorar muito mais cedo, entendeu? Porque tudo isso tá... Quer dizer, hoje você entra nas redes sociais, hoje você coloca um programa pra criança, pra criança, sabe? Desenho. E os comerciais vêm com esse tipo de coisa, você entendeu? Então, criança... E o próprio programa já não tem umas ideologias. O próprio programa não tem, entendeu? Mas vamos supor que você coloca essas coisas. Mas nos comerciais você já tá incentivando isso. Então, tudo que entra visualmente marca muito mais daquilo que você ouve. Tudo que entra pelos olhos, ele marca, você guarda muito mais. Então, tá tudo incentivando isso. Agora, cabe aos pais, se você tem os princípios, né? Com respeito à educação dos filhos, se posicionar com respeito a isso. Sim. Entendeu? Então, tava lembrando, tô falando com você, tô lembrando aí da... Da... Da Rafaela também. A Rafaela tava há 15 anos, né? Ó, Rafa, tá falando de você aqui no programa, hein? Não, mas tô falando de uma coisa legal. Aí, outro dia... É, tem essas brincadeiras dos tios, essas coisas, né? Ah, você tá namorando, você gosta de alguém? Não, não gosta de ninguém. Deixa eu ver isso, não. Não gosta de ninguém. Aí, chegou um momento que ela falou, olha, minha mãe já falou que não posso namorar até os 18. Então, pra que que eu vou gostar? Eu não sei. Eu vou ficar perdendo tempo, ó. Aprendeu certinho. Certinho. Minha mãe já falou que até os 18 eu não vou namorar. Então, por que que eu vou gostar? Ela falou, já vai eliminar. Ah, isso aí. Já facilita a vida dela, né? Já não pode mesmo. Facilita a vida dela, sabe? Então, mas aí, se você, como pai, você tem uma visão, você tem um entendimento, você vai direcionando o teu filho. Isso. E tem um relacionamento saudável também, ó. Acho que você vê que a Rafa tem um relacionamento saudável com a mãe. Então, isso traz confiança. A conversa, porque acho que muitas vezes também a criança pode até falar, mas tá fazendo como de duro, porque não tem aquela confiança com a mãe de falar, né? Então... Mas tudo isso é fruto do quê? É. Dessa dinâmica da família, entendeu? Da estrutura da família, dos princípios cristãos, entendeu? De tudo isso que você vai inculcando aos poucos. Então, não é... Porque senão a criança poder falar, ah, você não quer, você não quer me deixar, você isso, você não gosta de mim, aí começa tudo isso, entendeu? É, se não explica, parece só que é uma regra, e aí ele quer quebrar a regra. Entendeu?